É isso aí rapaziada Tamo indo fazer mais um rolezinho pra vocês Tamo indo no... Comecei A gente tá indo no morro lá em São Luís do Purunã Mas a gente vai contar a história dele só lá Então rapaziada acompanha o vídeo aí, vai ser muito legal essa aventura Tamo saindo de casa agora E é isso aí rapaziada Simbora curtir mais um passeio de moto Hoje o dia tá bem agradável Não está tão quente Está bem... Fresquinho Possa ser que a gente pegue chuva Mas a aventura é essa né amor Vamos ligar o intercomunicador aqui Pra poder se comunicar E é isso aí 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 A entrada original é aqui ó Só que como que você vai reduzir pra entrar aqui Não tem como Então rapaziada É o seguinte A gente anda um pouquinho mais pra frente aqui A gente anda um pouquinho mais pra frente aqui rapaziada ó Aqui no pedágio Deixa eu pegar a outra câmera aqui Só apertar aqui o botão vermelho de cima ele já começa a gravar tá Então A Letícia vai gravar agora Ó rapaziada Passou o pedágio Faz o retorno Agora a estradinha é de terra Mas A estradinha é boa Dá pra conseguir ir de boa Bem tranquilamente Sua moto vai ficar com um pouco de poeira Pra quem quiser vir Vale a pena Recomendo É um passeio bacana Tem umas costelinhas de vaca aqui É Tem que ir bem de boa Ó rapaziada Chegou aqui ó Aqui é o caminho E veio vindo Verdade E é um riozinho natural Olha as pedras ali Olha que legal Só que provavelmente Essa propriedade deve ser particular E a estradinha aqui é bem de boa Não é ruim Tá Mas eu acho que não É É Eu não sei, não sei o que acontece com a gente. Olha que legal rapaziada Olha essa vista rapaziada Olha Curitiba lá, nossa agora dá pra ver melhor Ou é Campo Largo lá Mas é bem doido, lá tem outro mirante também Aqui é o nome do Cristo Tá bem abandonado, bem fichado Ali é banheiro Ali é um outro mirante Aqui ó, provavelmente é uma fábrica Ai que é meu brinco Que caindo, nunca mais eu acho É isso aí rapaziada Estamos aqui nesse lugar incrível Que poucas pessoas vão ver Então falando a história pra vocês aqui desse lugar Que eu estava olhando Aqui era um ponto turístico Com uma vista deslumbrante Completamente abandonada Como vocês podem ver aqui né A vista deslumbrante Realmente Realmente Mas também muito, muito, muito perigosa Olha isso, tudo caindo Tá completamente abandonado Tipo, muito perigoso Lá provavelmente era banheiro A gente já vai lá O acesso ali é bem difícil mesmo Pra acessar até, que nem vocês viram aí com o vídeo Quando a gente estava vindo Tem que passar a entrada e entrar um pouquinho pra frente ali Que ali você consegue fazer a conversão certinho né Sem risco de causar algum acidente Que ali na BR E eu acho que é por causa desse motivo Que... Já ativou Que tá desativado aqui Que tá bem abandonado Tudo pichado Como vocês podem ver Construção, tudo abandonado Tá bem perigoso né Tudo caindo E temos essa maravilhosa vista aqui Eu queria guiar o drone pra vocês Mas eu acho que o vento tá muito forte Vai ser um pouco difícil né Aqui ó Aquele resto, olha aqui Muito bonito Vamos andar por aqui Pra gente ver Tem que olhar bem com o chão Pra não cair no mural Mas... Tá um vento Mas um vento Aqui eu tô achando Que bom pra vocês Tá muito, muito vento Ali é o outro mirantezinha Tá bem, bem abandonado E é só isso daqui Que tem na redondeza Pra lá é tudo uma plantação É só aquela casinha Que a gente viu lá no começo Lá que a gente mostrou pra vocês Lá tá bem cuidadinho Alguém deve ter que ir lá E lá às vezes Beleza muito natural Assim, tipo Não se vê aquela Complicada Sabe Se vê bastante Ótimo Ali O Cristo É bem alto E bem perigoso O parquinho O parquinho Acho que Se eu não me engano É descendo aqui Pra baixo Olha só o cabinho Olha essa Não sei se vai dar pra ver Daí É um monte N дomb others Será que é pra parar Acho que sim Ah Fehler É um monte de carro Ah donné Não tem um monte de carro O que foi ? Lá que capacity É um monte de carro É um monte Tá vматissão Sabe Tá v Nay Olha que tesão, mano. Olha o que a gente atuou. Olha isso, velho. Então, pessoal, eu mostrei uma lista aqui para vocês, aquela lista muito sensacional. Então, aqui a gente está quase chegando a um quartinho. Imagina isso daqui à noite, gente. Como é que a pessoa descia, se é de concreto? Porque não escorrega, né? Ou é só de enfeite esse quartinho aqui? Gente, muito abandonada aqui. Bom, isso daqui parece... Na verdade, não parece. É o quê? Isso daqui é um trem? Tem algumas coisas aqui. Será que eu consigo passar aqui do outro lado? Eu achei que as coisas eram de terra e tal, sei lá o quê. Mas é tudo de concreto, então não está enfermo já. Só está sujo. Só está sujo mesmo. O que é isso aqui? Será? Acho que é só para a criança passar para o bar. Bem grande, gente. Bem grande aqui, gente. Imagina isso aqui à noite, cara. Só que não. Imagina acampar aqui. Então é isso, rapaziada. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like. Comenta aí nos comentários o que vocês estão achando do vídeo de passeio de moto. Se vocês estão em lugares aqui, manda para nós aqui nos comentários. Marca nós no Instagram, no Facebook. É isso aí, rapaziada. A gente vai ficando por aqui. Forte abraço. Forte abraço.